Fala galera, Marx na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. E bom, dropa, hoje a gente vai raidar essa basezinha aqui, bem, só que primeiro, galera, a gente vai raidar a base de Forge do mesmo dono dessa base aqui, tá? Que é essa basezinha aqui do lado, bem. A gente vai raidar... Eu tô aqui com essa roqueteira, galera, essa bazuca, e tô com umas rockets aqui de incendiária, tá, tropa? Essas rockets incendiárias, galera, pra raidar, ela não pressa, tá bom? Ela literalmente não presta, galera. Ela é só mais mesmo pra queimar a luz, essas coisas. Se o cara abrir a porta, você roquetar dentro da porta, vai quebrar tudo, galera. Vai acabar com a base do plástico lá na parte de dentro, vai quebrar a cama, vai quebrar o armário, vai quebrar a baú, vai quebrar tudo, tropa. Porém, pra raidar a parede não funciona. Como eu tenho bastante delas aqui, galera, eu espero que ela dê um pouco de dano, pelo menos um pouco, né, tropa? Não se dá muito dano, porque eu tenho aqui oito bomba óleo, tá? Então se ela, se oito rockets dessa aqui funcionar como se fosse duas bomba óleo, então dá pra raidar essa parede, tá? Deixa eu ver se vai dar dano, né, tropa? Falta duas ainda. Aí pega fogo em tudo, galera, olha isso. Imagina isso dentro da base. Meu amigo, não sobra nada, tropa. Parece que não tá dando dano na parede não, galera. Essas rockets aqui, galera, geralmente quando a pessoa acha, a pessoa tritura, tá? Ou então guarda pra poder trocar PVP, né? Aí, galera, não deu dano nenhum, ó. Bom, galera, aproveitar que não deu dano nenhum, eu vou raidar pelo tetro, ó. Porque eu dei uma olhada nos vídeos no YouTube aqui, como que fabrica essa base. E pelo teto, ela tem apenas um teto, galera. Só que se você raidar pela parede, são duas paredes. E pelo teto, são um teto. Então eu tenho que raidar pelo teto, né, tropa? Eu voltei lá na base, fabriquei mais duas bomba óleo, né, tropa? E aí já voltei aqui com as dez, já vamos raidar aqui então. Beleza. Falta uma pra quebrar. Vai explodir, não? Acho que falhou, hein? Falhou lá, falei? Falhou mesmo. Essa aqui é a famosa peida, né, Ben? A peida de velha, a bomba óleo. Ah, bamba, ah, bamba, ah, bamba. Cuidado que explode, Ben. Vamos, vamos, explode. Nossa senhora que demora aí, explodiu. Daqui a pouco começam os caras vêm aqui, nossa, falhou de novo, é a mesma bomba. É a mesma. Eu marquei ela com a caneta ali, ó. É a mesma bomba, Tom. Tome. Ah, bamba. Cuidado que explode, patina. Falta uma. E uma falhou de novo. Não, agora não falhou não. Tome, tome. Ah, bamba. Bom, agora coloquei foi quatro, uma vez só, só. Vai, vai, vai. Explode, explode. Explodiu. Faltou, falhou uma de novo. Ficar cuidando dos caras do counter hard aqui, né, tropa? Mas pelo tamanho dessa base aqui, galera, parece que ela só cabe uma forja, viu? Ai, meu... Ah, agora pronto mesmo. É igual no leste. Explodiu na minha cara a bomba. Olha lá, oxe, bugou. Ficou bugada, tropa. Que trem mais louco. Meu amigo. Mas gente, se ela explodir aqui ainda, de novo, galera. Meu Deus do céu, aí lascou-se, viu? Não, mas ela não fica tanto tempo, senão, galera, tá bugada mesmo. Aí ficou faltando só uma mesmo, ó, 37 de dano. Beleza? Ah, bamba. Explodiu. Pronto, galera. Abriu a base, bem. Abriu a base de força do Platinopsis no meio, bem. Ó, tem um baú lá em cima. Ó, o Gabinelson, vamos lá voltar na base, galera, pegar a arma. Com a munição explosiva, vamos quebrar logo esse Gabinelson aqui. E vamos raidar a base já também, né? Lembrando que a base a gente vai raidar com C4, tá, galera? Como eu falei pra vocês, galera, eu quero entrar em outro servidor, tá? Um que wipe a geral, galera. Some base, que some loot, que some fórmula prendida, some tudo, tropa. Pra começar do zero, né, galera? Pra começar aquela infestação de gente, aquele mundarel de gente no começo do servidor, tentando crescer, tentando fazer aquilo, enfim, tropa. E esse servidor aqui, galera, mesmo que ele wipe, quando começa o servidor, você começa com tudo. Você começa com a sua base, você começa com as suas formas, você começa com o seu loot, você simplesmente não perde nada, não muda nada. Como eu falei pra vocês, você simplesmente é desconectado do servidor. Só isso que muda, tá bom? Que no caso pra mim não serve, galera, porque eu tenho que trocar pvp, eu tenho que jogar contra um clã aí, galera. Eu tenho que dar um jeito pra poder treinar, né, tropa, assim como eu treinei no leste, tá? É por isso que eu tô gastando o meu luxo de raid, tá, galera? Então eu vou começar a usar a C4, depois eu vou usar as bazookas, as rockets, né, bem? Eu coloquei o gabinels aqui já, galera, vou deixar ele entrar em decay. E agora vamos raidar outra basinha do lado ali, né, bem? Só voltar lá na base, levar esse loot aqui logo, né, galera? Voltar lá na base e já vamos trazer as C4 aí. Lembrando que lá na base, se não me engano, tem 4 ou 5 C4, ó. Mas eu tenho o explosivo já também. A gente chega lá na base, já aprende, já fabrica, né, mais C4 e já vem aqui pra raidar também. Rocket não adianta, galera, essas rockets aqui que tem no rush. Aparentemente só tem uma que dá pra raidar, que é boa pra raidar. As outras tudo é só porcaria mesmo. Uma incendiária que é só pra PVP. Tem uma outra que é rápida, que eu não sei nem pra que serve. Vou pegar esse cavalinho. Beleza, tropa, já chegando aqui, né, bem? Olha lá, ó. Eu tinha colocado uma C4 aqui antes. Ih, já quebrou minha arma. Ah, nem... Quebrou minha arma, galera. Mas não é possível. Aí a porta... Achei que o bastão ali, ó, de pé, ia quebrar primeiro que a porta, mas não. Porque tem menos, é... Menos vidas, né, tropa? O bastão tem 500 de vida. Aí, agora aqui vai ter que ser na C4 mesmo, galera. Eu vou colocar uma C4, galera. E vou... Bom, a primeira porta que eu vou colocar duas C4. E aí a outra... As outras portas que tiver eu vou colocando uma C4 e termino de quebrar na... Munição explosiva, né? Eu trouxe uma escada aqui, né, bem? Claro. Obviamente. Pletino. Levar a escada pro raid, ó. Arranca 550 de vida, galera. Vai dar dano, né, de 550. A porta tem 600. Então, vou colocar... Duas logo. O certo é que eu vou colocar uma, né, tropa? Só que eu já fiz um teste antes. Vou explodir logo ali. Vai, explodir. Ah, mano. Beleza. Eu fiz um teste antes, galera. Uma bomba dessa aí, ela fala que arranca 550. Só que, na verdade, ela não arranca 550, galera. Ela não chega em casa nem, se não me engano, 250 só, né? Deixa eu colocar a escada aqui. Vamos subir. Subimos, beleza. Nossa, tem mais duas portas. Opa! Olha o platinófico aqui, ó. Opa! Tá full o platinófico, olha só, rapaz. Ó, gabine de carro. É, esses caras que é de PVP, galera, ó. Essas gabines de carro. Como é que funciona? É, tipo um gabine blindado, tropa. Você coloca naqueles carros lá que você fabrica pra você poder trocar PVP, tropa. Aí você vai em drop, você vai raidar, você vai de carro, né, galera? Igual no last lá, né, tropa. Aqui, do mesmo jeito, você tem como fazer o seu próprio carro de PVP aí, tá bom? Tem as gabines que você vai aprendendo, essas coisas. Tem munição de carro também, essas coisas. É uma coisa bem legal mesmo, galera. Mas esse loot aqui, tropa. Antes de eu continuar o raid, eu vou levar esse loot embora, galera. Não vou ficar com esses loot na mochila, não. Eu vou levar essas coisas de metal, tudo, porque eu vou triturar tudo, galera. Não vou deixar nada pra trás. Vou triturar tudo, bem. Essas armas mais fracas também, vou começar a triturar tudo, galera. SMG, MP5, Thompson. Essas armas eu vou triturar tudo, galera. Vou ficar só com arma AR mesmo. Beleza, tropa. Já levei o loot lá pra baixo. Já voltei aqui com um pouquinho mais de C4 também, né, bem. E vamos continuar o nosso raid, né, Platinovski. Agora, qual importa que a gente raid a primeiro? Acho que vai esse aqui, né. Vou tentar o C4. Então, os caras parece que tá aqui perto, galera, fazendo o tanque. Então, tem que ficar tomando cuidado. É por isso que eu tô pegando o loot e já levando pra base. Por quê? Porque os caras veem se descongiu só esperando terminar de raidar, galera. Não que você terminou de raidar, eles veem se dá alguns sabores contra raid, né, galera. Opa, beleza. Ó, chegamos. Ó, achei que o loot tava ali aqui, galera. Vai tá na outra parte. Eu acho que, na verdade, vai tá o loot na parte de baixo, galera. A polva não tem aí nada aqui. Deve ter guardado tudo já. Beleza. O que tem aqui? Ó, outra. Nossa senhora, outra loja. Ó, sniper. Opa, olha o rambão ali, galera, ó. Meu amigo. Ah, agora estamos full. Nossa senhora, galera. É muito loot. É carvão e eu vou jogar tudo fora, galera. Não vou pegar carvão, não. Couro também não vou pegar. Isso que eu peguei, mas é porque o outro platino lá que tá precisando, galera. Ó, bazuca. Bazuca com skin. Ó, tropa, eu vou transportar esse loot aqui rapidinho e já volto. Beleza, galera. Já transportei todo o loot aqui, tá? Eu deixei a minha arma com a munição explosiva. Só tenho que lembrar em qual baú que eu deixei, né, tropa? Cadê? Aqui não. Aqui não. Ó, aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, nossa, até a C4 que eu deixei, meu Deus do céu. Batina fazendo platinagem sempre, né, tropa? Isso que é o problema de raidar solo, galera. Você jogar solo rush, tá? Em servidor oficial, galera. É muito clã, né? E esses gringos, tropa? Esses gringos, eles jogam sempre em 15, 20 pessoas, tá? É muita gente, galera. Então, pra você jogar solo é muito difícil. Aqui eu quero muito montar um clã, tá, galera? Porque o rush é um jogo muito legal, galera. É muito bom mesmo. Só que pra jogar solo, tropa, só se for em servidor solo mesmo, tá? Só pra jogar solo versus clã, galera, aqui é muito difícil. Eu gosto de jogar solo versus clã pra treinar, né, galera? Mas aqui no rush é complicado, tropa. Como eu falei pra vocês, aqui não tem negócio de... Ah, eu sou bom de pvp, eu sou ruim de pvp. Se o cara foi iniciante, nunca pegou numa arma do rush na vida. E você foi o mister do pvp, o mestre, né, bem? Deixa eu explodir lá, bama! Não vai explodir, não? Acabou o tempo já, não. Ah, tá. É 10 segundos, eu acho, né? Então, galera, se você for o missil, né, o deus do pvp aí, se o peladinho te ver primeiro e ele começar a atirar primeiro, ele vai te matar de qualquer forma. Pode ser com 38, você tá lá de um AK-47, e o peladinho tiver com 38, ele vai te matar. E aqui, como eu falei pra vocês, galera, não tem essa... Ah, o melhor de pvp ou o mais ruim de pvp. É o que quem vê primeiro. Quem enxerga melhor é o que ganha pvp. Ah, bama! Dá que explode aí, bem. Nossa, demorou mais 10 segundos essa, viu? Ou eu tô contando errado. Faltou uma, é duas C4, galera, na porta de pedra aqui. Ih, meu Deus, quebrou a escada. Vamos manter a cama aqui fora do lado. Já nasce aqui de novo, tem que ficar cuidando, tá, vou tomar a counter height, né, galera? Bom, tropa, eu cortei o vídeo aqui pra vocês, tá? Mas eu já tinha colocado a outra C4 aqui, já raidei tudo. É, já levei o loot todo pra base também, galera. O loot daqui de dentro, tá? Amanhã eu mostro pra vocês no outro vídeo. É, mas não tinha muita coisa não, galera. A maioria mesmo é essas roupas de ferro, essas coisas aqui, tá? Tem o gabinels aqui só, mas o gabinels tem que estar com cadeado. A única loot que eu não peguei foi o loot do gabinete, galera. O resto do loot aqui eu já praticamente... O loot importante mesmo, já levei tudo embora. Mas não tinha pólvora, não tinha muita coisa assim não, galera. Só roupa mesmo, essas porcariadas, que eu vou até triturar se eu pegar, né? Ah, bamba! Vai, meu filho! Nossa, galera, essas bombolas é uma bosta pra raidar. Não presta de jeito nenhum. A C4 ainda vai. Agora a bomba... Mentira! Mas não vai pegar nada, já levei tudo pra base. Mas não vai pegar nada, já vai pegar nada, já vai pegar nada, já vai pegar nada.